Ocorrência de tráfico de drogas registrado aqui na central de Flagranço. Conduzido, esse homem identificado como Alain Souza de Almeida, 33 anos de idade. Os policiais militares do setor 13 do 5º Batalhão receberam informações de que em frente a uma boate na avenida Rio de Janeiro, bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho, havia o elemento comercializando drogas. A guarnição foi até o local, se deparou com o suspeito e durante a abordagem encontraram as porções de cocaína e uma quantia em dinheiro caracterizando o tráfico de drogas. O elemento então foi encaminhado aqui para a central de Flagrantes. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.